Por falar em compositores, parece que tem uma surpresa aí, veio junto com o grupo, né, o compositor da música, o Vem o Negão. A gente quer conhecer, a gente quer conhecer. Agora que a gente vai conhecer quem é o Negão, meu, vem cá, Galão, Galão. Eu quero saber o seguinte, como é que foi compor uma música tão popular, com tanto sucesso, que tá na boca de São Paulo? Primeiramente, bom dia ao povo dessa região do sul do Brasil, tô contente de estar aqui na área. O negócio é o seguinte, o Negão, ele é uma mistura das coisas que acontecem no país, a miscigenação das pessoas, da loucura desses Negões que gostam de atacar todas as mulheres bonitas que eles veem, certo? E também um pouquinho da minha história, que eu também sou negão.